No próximo programa, visitamos o Museu de Perdidos e Achatos, um espetáculo dos finalistas do curso de Teatro e Educação da ESEC. Conhecemos o Centro Cultural Penedo da Saudade, uma iniciativa do Politécnico de Coimbra. E escutamos Serpente Infinita, o mais recente trabalho do músico José Valente. Todas as quintas-feiras. Sexta-feira ao final da manhã e segunda-feira à noite, na RTP2 e RTP Play. E aí